Sabe, aqui tem uma tubulação muito boa, o negócio é que ninguém tem culpa de muita chuva, fizeram também, uma coisa que fizeram é raro, quando fizeram essa cidade foi o seguinte, fazer aquela rua lá mais alta do que essa daqui. Aquela é mais alta? E aqui, aqui tem um tubo, é perto do ginásio, é um lugar bem legal. Ah, buraco bem grande aqui, acho que a cama não vai focalizar, mas é bem grande. Vem lá de cima, vem lá de cima. Foga lixo, joga lixo, ele chega aqui, vai entupir, daí a água transborda. Ah, a transborda aqui? Quando chove, transborda? É, entope, né, muita água. Vai pra tudo. Ó, a água de Itapura desce tudo nessa rua. Olha, beleza. O nome da senhora é como? Maria José. Maria José. Mas, você não é do Terezo? 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 Ah, eu tenho os remos dele lá ainda. Então, ele teve uma conta disso aqui, que mandou limpar essa tubulação, naquela época ele era encarregado de manutenção, né? Ah, ele limpava tudo. Onde fez os esgotos, ele tomou conta desses esgotos tudinho, ele sabia metro por metro desses esgotos aqui, ó. Ah, é? Foi. Aí, que beleza. Tá vendo? Aquela praia ali, ó. Aquela coisa da praia, tudinho, tomou de conta daquilo ali tudinho. Tu me fez aquela praia, fez aquele calçamento, aqueles barracão branco. Por que vem dessa rua reta? Não vai parar a praia? Ah, minha filha, apareceu o dono da terra, disse que tem um povo de Andradina. Quem é que é dono da terra? De Andradina. Qual? Qual é a terra? Aqui, descendo aqui reta pra seguir. Aqui embaixo? Pra começar de frequência de metro pra cá do rio, ninguém manda. Não tem dono. Defesa civil. Você lembra que chegou até o intervalo, né? A marinha que manda? É, a defesa civil. Ah, ah. Sem metro retirado do rio, ninguém pode. Ah, eu vou te contar. Esse povo inventa coisa. Eles ficavam tão bonitos nessa rua, é? É, só que eu vou dizer. Desce água aqui. Aqui desce água sem dó. Ah. Porque, ó, desce água de lá, desce água daqui, desce água daqui, desce tudo. Aqui, isso aqui vira um rio, porque, ó, tampa tudo. Ah. Aqui dentro do meu quintal entra muita água. Ah, é? Entra. Vai entrar no meu quintal na minha porta. Porque a chuva que manda é Deus. E o povo que tá aqui dentro. Porque aí, ó, aqui tem... Tem caçamba de graça. O povo joga lixo na rua porque quer. Ah. Joga. Ah, sim. Eu não jogo lixo na rua. Então, eu quero mais pouco que nem lá no Rio de Janeiro. Que foi um prefeito, parece que foi falar. Acharam ruim jogar o lama nele. Eu tinha jogado lama nele de volta. Você sabe por quê? Ah. Mas falaram que a lama não devia jogar, devia jogar outra sujeira nele. É, era merda. É, merda. Deveria falar logo a palavra. Até cega, gente. Olha aí, ó. Como chama isso aqui? Isso aí chama Jasmine. Jasmine. Isso aí, meu pai falava suspiro, mas eu não... Ela tem outro nome. Ah, beleza. Aqui é a Maria José, que aqui não tem nome essa planta, porque a gente esqueceu, mas eu chamava suspiro, mas é venenosa essa planta. Canal? Canal? Natal Calado. Natal Calado. Aí. Você que não se inscreveu aí, se inscreve, dá aquele like lá no canal do Natal. O Natal é gente boa, hein? Aí. Olha a ajuda da gente aí. Falou. Então, tem que eu sei, né? Tchau, tchau, tchau.